Música Empregadores e empregados devem ficar atentos quando do cálculo do 13º salário agora no final de ano. Isso porque, em razão da pandemia, o governo federal editou a medida provisória 936 e a lei 14.020. Ambas autorizaram a suspensão dos contratos de trabalho. Vejam, o período de suspensão do contrato de trabalho não será computado para o cálculo do 13º salário. Isso porque não houve recebimento de salário e nem mesmo prestação de serviço. Esse é o fundamento legal da não contagem. Portanto, tanto empregadores entrem em contato com seus contadores, verifiquem os cálculos e empregados, fiquem atentos, porque possivelmente você terá um valor menor a receber de 13º. Como exemplo, o empregado que teve o contrato suspenso por 4 meses deverá receber de 13º salário 8 ou 12 avos. Por que? 4 ou 12 avos referente à suspensão do contrato não entra para o cálculo. E aí